Fala galerinha do canal, suave na nave? Galera, bora no voo noturno? Estamos aqui já começando no finalzinho da avenida Newton de Andrades, estamos em São Bernardo do Campo e vamos sentido via Anchieta e hoje o vídeo está interessante hein galera? E olha como é que está essas imagens noturnas, vocês gostaram? Se vocês estão gostando aí, deixa aquele joinha, se inscreva no canal e comenta com nós aí. E galera, hoje eu estou fazendo esse voo noturno, apesar de eu gostar muito de fazer voo noturno, mas hoje esse voo noturno está sendo em campanha para as mulheres, um voo especial aí galera. Esse viaduto eles fizeram uma iluminação lilás aqui, esse mês de março, é uma campanha para chamar a atenção da conscientização do combate ao câncer do colo de útero. É isso aí galera, então o vídeo hoje é mostrando esse viaduto aí, ele está bem iluminado, a iluminação é lilás. Estamos aqui na Avenida Anchieta, acabei de chegar na Avenida Anchieta aqui em sentido São Paulo, eu vou chegar um pouquinho para frente aqui para ficar um pouco longe do viaduto para vocês verem a iluminação. Ficou muito bonito galera, há uns dias atrás ela estava verde, mas eu acho que eles estavam só testando só e agora eles colocaram a iluminação lilás, é o roxo né? É a campanha aí do câncer do colo de útero, vou dar uma viradinha aqui, vocês podem perceber galera que eu estou fazendo um voo bem suave, depois que eu mexi nas configurações do drone, ele está fazendo um voo bem mais suave, pode ver que ele vira bem devagarzinho, bem suave. E está aí o viaduto, esse é o viaduto que eu estava querendo filmar para vocês aí, é o viaduto Tereza Delta e estamos aí ó, aqui é o Anchieta galera, estamos na Anchieta no quilômetro 20, quilômetro 20, esse sentido já é sentido para quem está indo para o Riacho Grande, para quem vai para a praia né galera? Nosso lado direito ali no canto superior é a Scania né? Quem passa por aqui conhece e a iluminação ficou bonita galera, a iluminação ficou bonita e o que vocês acharam aí dessa proposta aí da conscientização? O que vocês acharam aí? Comenta com nós, interage com o vídeo aí, gostaram aí? Ficou show de bola? Olha lá, se vocês gostaram, não sei a canha não, taca o dedo no joinha, dá uma comentada aí com nós, gostou do vídeo noturno aí, essa iluminação? Eu acho que ficou bonito hein? Ficou show de bola, tem uma quadrinha ali do lado, eu achei que ficou muito bacana velho, é diferente né meu? Você passa aqui na Anchieta, vê essa iluminação, muita gente passa aí, tira foto, filma, a maioria tira foto né? Fica bonito demais, é diferenciado né meu? É uma coisa diferente, você é acostumado a passar na Anchieta e sempre aquela coisa tradicional e vê uma coisa fora do normal, com certeza fica muito bonito. E estamos aí na Anchieta, um pouquinho aqui mais pra frente, vou dar uma viradinha, filmar bem em cima dela, você vê que ela fica bem verdinha, bem lilásinha né meu? Bem roxa, já fala verde, já fala verde, mas não é verde não, é lilás, corrigem aí gente. E aí, o que vocês acharam? Gostaram galera? Olha lá, fica roxo meu irmão, é lilás né? Um fala lilás, outro fala roxo, comenta aí com nós o que vocês acham, é lilás ou é roxo? Pra mim é roxo, mas fala lilás né? E é isso aí ó, a campanha contra o câncer do colo de útero das mulheres, essa é uma campanha de conscientização. E espero que as mulheres né, façam aí a sua prevenção, pra que possível nenhuma tiver com câncer aí e ficar com a saúde prejudicada aí né meu irmão? Bom, vamos lá gente, é saúde hein? O vídeo hoje é um vídeo noturno, vídeo bonito, mas é conscientização. E realmente ficou muito bonito. Olha o finalzinho do viaduto aí tem um sem forpe né meu irmão. O objetivo não é filmar ele, é filmar o viaduto. Pra vocês verem essas imagens bonitas aí, eu cheguei um pouquinho pra trás aqui, vocês vão ver ele um pouquinho mais longe. Mas ficou bonito demais, eu gostei muito velho, gostei muito. Agora são mais ou menos umas 8 e 10 da noite. 8 e 10 da noite, não tô voando muito alto, tô voando em média aí uns 70 metros de altura, 68 por aí. O objetivo era mostrar isso aí pra vocês galera, voozinho noturno, voo suave, voo de conscientização, combate ao câncer do colo de útero. E bora lá voltar, já viram os mais aí, já viram o viaduto, ficou bonito, comenta. E é nóis, bora voltar lá. Na Avenida Newton aqui ó, ela começa aqui, ela atravessa a Jurubatuba, a Faria Lima. Aí tem a Marechal, aí começa a Prestes Maia, mas eu não vou chegar até lá não, vou só um pouquinho limar pra frente. Mostrar pra vocês um pouquinho aqui, essa parte da cidade de São Bernardo aqui. Depois que eles reformaram aqui, realmente ficou muito bonito. A iluminação show de bola, um acesso pra quem estiver saindo do centro da cidade aqui pra pegar em Chieta ou em sentido Scania, ficou tranquilo. Desafogou o trânsito né galera, desafogou o trânsito. Isso aí é show de bola. Como hoje é sabadão, pode ver que o trânsito tá bem livre, bem suave. Mas durante a semana com certeza, ajuda bastante né galera. E é isso aí. Dá mais uma chegadinha ali na frente ó. Dei uma baixadinha mais nele aqui, eu tava meio, um pouco mais alto. Agora eu devo tá uns 38 metros. 40 metros agora. Mas tá tranquila. Olha isso. Ali na frente já vai, tá bem próximo a Jurubatuba. Vamos lá. Nesse farol aí à esquerda galera, aí a Calunga. Quem mora aí no ABC, em Sobernado, conhece. Ali é a Calunga, olha o estacionamento da Calunga. Aí é a Jurubatuba. E lá na frente lá galera, o próximo cruzamento é a Faria Lima. E possivelmente o outro quarteirão é a Marechal. E aqui nós já vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Esse voozinho aqui tá show de bola. Olha a polícia ali ó. Nós vamos fazendo a ronda. Fazendo a ronda. Mas não vamos perturbar eles não. Vamos só fazer a nossa filmagem aqui da Avenida Newton. O vídeo tá acabando. Se você gostou desse voo noturno, comenta com nós. Se inscreva no canal. Taca o dedo no joinha. Se interage no vídeo aí galera. Se interage com nós aí. Se gostou do vídeo, comenta. Se gostou, dá um joinha. Se gostou demais, compartilha. É nóis galera. Muito obrigado. Ficam com Deus. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.